Transcrição e Legendas Pedro Negri Abandonou a gente para ir atrás dela Você tem razão Essa vagabunda está virando a cabeça do nosso pai Obrigada E aí, está pronta? Tom O que é isso? É tudo seu, pode levar embora Estou entendendo Não está entendendo? Você não tem que entender nada Só uma coisa Acabou Fim Está legal? Fim, fim do que? Nem começou ainda, Lisa Que brincadeira é essa? Vai Mauro, eu não quero mais olhar para a tua cara Oh, Lisa, espera aí Eu acho que eu mereço uma explicação, né? Ah, é? É engraçado porque eu achava que o Alexandre era doidão Mas ele tinha muito, mas muito mais caráter que você Olha aí, Lisa Que isso? Por que essa bronca? Escuta aqui, Mauro A Carmen me contou tudo Tá legal? Eu já sei de tudo Oh, Lisa Olha aqui Eu não sei o que essa garota falou Mas a culpa não é minha Olha, ela pegava no meu pé Me perseguia Ainda por cima cismou que estava apaixonada por mim Ah, é? O que eu tentei? Tentei sair fora, lógico Mentira Nossa, é um mundo nojento Isso é nada mesmo Eu já contei tudo para ela Isso é imaginação na tua cabeça Lisa, por favor Essa mulher está louca da cabeça Louca é o escambau É o escambau É verdade sim, miserável cafajeste Lisa O que eu posso fazer para você acreditar em mim? É a minha palavra contra dela Você não pode fazer nada Ela já sabe como você é Ela já sabe tudo Eu contei para ela, inclusive Dos seus filminhos eróticos É O que você faz com as meninas Que você leva para a tua casa Para ouvir música? Chega 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 de baixaria desse cara Chega Quero que ele vá embora agora E olha aqui Cretino Não adianta me ameaçar, não Não adianta me ameaçar Porque eu já poupei o seu trabalho, cretino Tá Eu já contei para a dona Diná também Eu saí da locadora Satisfeito Ei Vai embora, Mauro Vai embora, vai Lisa, olha aqui Você não pode acreditar nela Isso é uma... É tudo mentira Estou te falando É mentira Para Tira a mão de mim Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai, vai Te manda Eu vou te ter oi Vou te ter oi Eu estou levando Eu vou te ter oi Eu vou te ter oi Eu vou te ter oi Oi mãe, tava preocupada, você demorou? Ai mãe, foi tão legal, a gente se divertiu tanto, mãe, a Regina tava lá, ela é tão legal, ela é tão pra cima, ela tem tanto bom gosto, né rapaz, ela é o máximo, é, foi ótimo.